Eu estou sentindo fogo aqui na minha vida Fica aqui de perto Abre as mãos Já não é mais o Leonardo falando contigo Já não é mais o humano falando contigo Já é o divino falando contigo Filha, até quando vai fugir Da minha presença, do meu chamado e daquilo que eu tenho contigo Até quando? Até quando? Tu vai fugir Daquilo que eu te chamei Não fala pra mim que não tem força Não fala pra mim que não tem coragem Não adianta falar as tuas dores Que eu te vejo Desde quando tu eras uma menina Por causa da briga e do transtorno familiar A qual tu nasceu e cresceu no meio de uma guerra e de um caos Na tua família E isso foi te atingindo Virgui, miá Tu não vai ser O que todo mundo pensou que você ia ser Por que você está tremendo? Você está sentindo o que no teu corpo? Tremedeira É que na presença do homem eu não me tremo Mas na presença do Cristo Abre as mãos Assim diz o Senhor Vou calar a boca da tua parentela inteira A parentela que se dividiu Tem parentela que nem se fala Que olhou pra você e falou Vai ser ovelha negra da família Essa menina aí vai entrar no caminho sem volta da prostituição Mas eu falei assim Não! Tu não vai ser o que pensaram de você Tu nunca nem foi Mas tu tem lutado contra a tua própria força Pra não se entregar no vale da depressão Desistir da tua vida De ter juízo E falar Se morrer, morrer Se errar, errei Se me entregar, entreguei Não quero saber Mas do dia de amanhã Eu vou viver o hoje Aí Deus falou Não, não Eu te chamei pro altar Tu lembra, né? Da tua infância Que eu te mostrei a minha presença Volta a caminhar Volta a caminhar Volta a caminhar Volta a caminhar Se não a tua família O diabo vai entrar E ele quer matar mais alguém É maraçã dará Há um demônio gritando lá fora assim Um eu já matei Mas quero outro pra mim Mas digo para você Que vim te livrar Na tua vida Hoje eu, Senhor, vou tocar Vou visitar os teus Pra família salvar E tu és a coluna Que eu vou levantar A oração da senhora Subiu a mim Escolhi você Escolhi pra mim Olha lá o Eint Sabá Vou entrar no terreiro Dentro do quintal Tirar o nome de Marcele De todo mal Vou fazer um milagre Porque o meu nome é grande Adoro o meu nome Todo trabalho que fizeram pra você Vai desfazer Vai desfazer Todo trabalho que fizeram pra você A minha família Diga Será transformada Através da minha transformação Eu não tenho força Mas aquele que tem me chamou O que você está sentindo? Por que Deus falou esse nome? É Seu nome é qual? Marcelo Marcelo já bateu papo comigo Falou da tua vida? Como é que Deus está falando isso tudo? Como é que Deus está falando Que eu estou vendo uma casa De dois andares Você descendo uma escada E você falando Amor Eu disse que isso Deus Ela já atende Eu disse não Eu vou dar Só que o diabo está atrasando tudo na vida dela Diga pra ela que eu vou dar a família Pra ela que a família dela não teve Porque tudo foi quebrando a vida sentimental Todas as mulheres da tua família sofreram Todas as mulheres sofreram e sofrem E ele vai me curar E ele vai me transformar Sabe qual a maior raiva do diabo? É que o diabo não queria você no altar O diabo queria você do outro lado Mas o teu chamado é grande E está brilhando na tua testa Tu vai sair da mesma forma Que você atuou daqui hoje Mas segue Quer fazer uma aliança com Jesus Dá pra teus joelhos Primeira alma pra Jesus Pedro A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová Escute